Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link tá aqui na descrição. Me acharam que eu era suspeita, me ajuda ninguém vai, não posso contar nem com meu pai, sempre fui sozinha, nunca dei na linha, mesmo assim nunca fui uma delinquente, e naquele dia a culpa não foi minha, eu juro que eu não consegui ser assinante. Amaram pra mim, pra cadeia eu vou, quentei nesse colar, foi meu pai que emanou, ele achou que é suficiente, mas graças a isso despertei meus tênis, dentro de novo, de repente o perigo me espera. Mas se mexer comigo agora cê já era, vai, o que cê faz aqui? É uma emoção, acorda, temos que sair. Estou no chão, dá pra nascer a alma viva que vai conseguir me impedir, estou no chão, sinta a fúria dos meus presentos, direto do estou free. Ora, 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 tá tanto demais pra quem quer me matar, o meu pai eu vou salvar, porque eu tenho sangue de justa, agora vamos sair daqui. As paredes da sala tão prestes a cair, vai mais rápido, estamos quase do outro lado, não dá pra sair, seus discos foram roubados. Um usuário de stage tá tentando me matar, White Snake é o nome, o usuário eu vou achar. Tenho amigos pra me apoiar, cê pode até se esconder, mas vou te encontrar. O motivo do usuário do stage, eu não vou me deixar com a criança verde, sou fighter, cê não pode morrer, a culpa foi minha, não pude o bem, eu não vou parar. Achei que vai matar meus amigos e se safar, padre, mal de tu se preparar pra apoiar, os discos vou recuperar. Vou me vingar, nem que eu tenha que me sacrificar. Estou no chão, tá pra nascer a alma viva que vai conseguir me invencer. Estou no chão, tenta apurar dos meus presentos, direto do estou free. Ora, 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 tá tanto demais pra quem quer me matar, o meu pai eu vou salvar, porque eu tenho sangue de justa. Meu pai morreu por mim, acho que esse é o fim, eu vou ficar, tudo vou terminar, hoje eu juro que eu vou te fazer bacana, então eu cê vai me ver, tô contando com você, vou te tirar daqui. Estou, estou no chão, tá pra nascer a alma viva que vai conseguir me invencer. Estou no chão, tenta apurar dos meus presentos, direto do estou free. Para, ora, tá tanto demais pra quem quer me matar, o meu pai eu vou salvar, porque eu tenho sangue de justa. Estou no chão, tenta apurar dos meus presentos, direto do estou free. Ora, 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 tá tanto demais pra quem quer me matar, o meu pai eu vou salvar, porque eu tenho sangue de justa. Bora, vamos sair daqui, as paredes da sala tão prestes a cair. Vai mais rápido, estamos quase dois.